Mas não tente, mais uma vez, recorrer a esse ardil, baixo e vil de vincular o governo do presidente Lula ao PCC, ao Comando Vermelho ou a qualquer outra quadrilha. Nesse momento, há pouco, o ex-presidente da República, Bolsonaro, mais uma vez acusou o nosso governo de ter vínculos com organizações criminosas e, no caso, com o PCC. E nós estamos, inclusive, cita uma suposta reunião que teria ocorrido com um membro do governo, do atual governo, com o PCC no Complexo do Alemão. E eu quero, obviamente, em nome do Ministério da Justiça, mas tenho certeza, falando em nome de todo o governo, repudiar veementemente essa prática continuada deste senhor de propalar mentiras para tentar galvanizar apoios de segmentos da sociedade brasileira. Ninguém do governo liderado pelo presidente Lula tem participação, engajamento, aliança ou simpatia com o PCC e com qualquer outra organização criminosa. Os dados que nós mostramos hoje aqui vão exatamente a mostrar que aqueles que permitiram o garimpo ilegal, aqueles que permitiram os crimes ambientais na Amazônia brasileira, aqueles que permitiram a propagação irresponsável de armas, são os aliados das quadrilhas no Brasil. Portanto, nós achamos que o ex-presidente da República deve manter a serenidade, deve manter a decência possível e prestar contas à polícia e ao Poder Judiciário. Mas não tente, mais uma vez, recorrer a esse ardil, baixo e vil de vincular o governo do presidente Lula ao PCC, ao Comando Vermelho ou a qualquer outra quadrilha. Porque o nosso vínculo, o nosso laço é com a cultura da paz na sociedade. E, portanto, nós combatemos sempre e estamos combatendo. E o que eu mostrei aqui mostra que a nossa atitude é de combate às quadrilhas, às organizações criminosas. E nós, portanto, manifestamos a nossa indignação em relação a esse ataque baixo, vil e mentiroso do ex-presidente.